Se não leu, leia o quadro do Pipoca e Nanky, em que indicamos bons quadrinhos para você conferir e ter na coleção! De volta com o primeiro programa desses de 2018. Nossa, primeiro, a gente tinha que fazer um desse por semana. Um desse por semana, mas não conseguimos. É, mas não conseguimos ainda. Mas antes de começarmos, você aí de Florianópolis e região... Região ou Brasil como um todo, se eu tiver grana, eu vou pagar a passagem. Ah, é! Estaremos na CC Floripa 2018, que acontece em Florianópolis. Não, que dia! Dia 28 e 29 de abril. E 29 de abril. Estaremos lá, os três aqui do Pipoca e Nanky, se Deus quiser, né, Alexandre? Vamos levar os nossos quadrinhos à venda lá, vamos dar palestra nos dois dias. E o evento esse ano promete ser bem melhor do que foi o ano passado, vai ser maior. Foi bem legal o ano passado. A gente está muito ansioso. Vai ser foda! Nos vemos lá em Florianópolis, beleza? Vamos falar de bi, começando com o Daniel Lopes. Aqui, ó. Uma Irmã. Uma Irmã foi o primeiro petardo que eu li em 2018. Inclusive, lá no meu Instagram, eu fico colocando as dicas de bons quadrinhos quanto a lenda, assim, só dicas rápidas mesmo. E ano passado eu usava as gibis legais em 2017. Hashtag. Agora é a hashtag petardo 2018. Boa! E o primeiro foi o Uma Irmã da Nemo. Arroba Daniel Gil Lopes. Isso, me sigam lá. Isso, e vai estar o link na descrição do Instagram do Poc Nanky também, que é arroba o Poc Nanky. O Uma Irmã me deixou muito feliz, eu já tinha noção de que era um bom gibi, já estava ansioso por ele. Tinha algum outro programa pra trás aí, eu falei pro Bruno que era uma aposta minha e tal. Algum programa de dicas de armas. Ah, então não existe mais, mas em algum momento aí eu falei que eu botava minha mão no fogo por esse gibi, porque eu gosto muito do Bastian Vives, não sei como é que pronuncia, ele... Que é o francês, né? Foi um francês talentosíssimo e aqui só tinha sido lançado o Gosto do Cloro, que saiu pela Barba Negra em 2012, se eu não me engano, já faz um bom tempo, e aí ficou seis anos sem ter Bastian Vives novo no Brasil. O Gosto do Cloro é um gibizão, hein? Gibizão! É uma história de amor de um menino que frequenta uma piscina e já foi indicado aqui, hein, no canal. Lindo, traço maravilhoso. E se não, eu dei esse, se não me engano, também. Faz tempo, faz tempo. É, 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 isso não deu antigo aí. É, então, deve ter sido em 2012 e tal. E ficou essa lacuna preenchida agora pela Nemo, que lança essa edição bonitinha nesse padrão Nemo de capa cartão com orelha e tal, super caprichadinho. É aquela coleção de quadrinhos europeus deles, né? Estão seguindo esse padrão. Uma unidade de formato, assim, que tá ficando uma coleção bem legal. E aqui o Bastian Vives faz mais uma história sensível e humana pra caramba. Ele conta a história do Antoine, que é um garoto de 13 anos, que tá passando as férias na casa de praia da família dele, tá a mãe, o pai e o irmão mais novo. O Titi, o Titi tem 9 anos e é um moleque completamente fascinado por Pokémon. Você vai gostar dele, viu, Bruno? Eu era fascinado quando eu era mais novo também, cara. E tinha tudo pra ser umas férias, mais uma férias bem pacata dessa família aí, até que chega a Helene, uma menina de 16 anos, que é filha de uma amiga da mãe do Antoine. E a Helene, ela é lindíssima, ela é muito legal, ela é divertida pra caramba e chacoalha o mundo do Antoine. Você imagina, você tem 13 anos, começando a puberdade ali, o seu aflorescer dos hormônios e tudo mais. Hormônios em ebulição. E aí você tem uma menina de 16 anos, simplesmente espetacular, Angelical. Angelical. Angelical, vamos usar esse termo. Termo bom pra caramba, né? Não é, mano? Vamos usar bastante agora. Dormindo no mesmo quarto que você, assim. Vixe! Então, é esse... Que foi, ô? Ixi! Eu não aguentava, velho. Não, mas é essa história do despeitar sexual, de um garoto entendendo e conhecendo o universo feminino, assim, e se apaixonando muito. É a história do primeiro beijo, é a história do primeiro amor, a história das primeiras decepções com amor também. Mas tá vendo aqui que a menina fica provocando o menino? Então, a menina é danadinha, sabe? Então, ela saca e tal, rola uma química aí. E o Gibi, além de ter esse lado sensível aí, esse lado do amor, é sensual pra cacete. É muito sexy, Drago. Acontece umas cenas, assim, bem picantes, sabe? É recomendado pra maiores de 18 anos, claro. E tem... E é nesse traço fabuloso do Bastian Vives. Ele tem um traço super, super pessoal, de só quem é muito bom no que faz, alcança, né? Que você bate um ouro e sabe que é dele, sabe? É um traço bem minibalista. Às vezes pode ser até... Se você é um leitor mais de quadrinhos super-heróis, tá acostumado com a linguagem norte-americana e tal, você pode achar o traço um pouquinho diferente. Até o lance das cores que ele usa, mas é um... Que não é colorido o Gibi, ele é sépia. Isso, ele tem um tom sépia, assim. Mas olha, que coisa bonita. Você consegue se emocionar pra caramba no Gibi, você se diverte, você curte pra caramba. E mais importante, você se identifica, né? Porque quem de nós nunca se apaixonou, né? Ah, sinto saudade dessa época, quem de Nionzinho? Não, não se apaixonou mais, Draga. Não, mas hoje eu já tenho. Minha esposa, né? Mas naquela época eu era pegador, viu, rapaz? Olha o Dianinho. Seu Gibi, seu Gibi, Alexandre. Sinto falta da infância e adolescência, rapaziada. Ó, eu vou indicar algo completamente diferente. Isso aqui saiu ano passado pela Panini, que é Thor Vikings. Não, foi da água pro vinho, agora. Total, total, total. Pá! Ah, esse é o sinologê a raiz. É isso. Você não sabe o que esperar, a gente nem sabe o que o outro vai indicar. É o sinologê. Sinologê, moleque, né? Sinologê, arte. Isso aqui já tinha saído na revista, na saudosa revista Marvel Max. Pô, logo no começo dela. Logo no comecinho dela, lá pela edição 15 e tal, vez. Mas o Marvel Max é a sua revista favorita da vida? Mensal? Não, a espada é sua voz de cor, né, Marcos? Mas o Marvel Max foi muito bacana. Não, da Panini, uma das melhores mensais que já passou nas bancas, é da Panini. Ah, com certeza. Da Panini. É bem velho, antigo, são top de linha. É. A fase que a Marvel tá publicando umas coisas, porra, nota 10. Nota 10, inclusive o punch. Porque, pra quem não sabe, o Max foi o selo adulto da Marvel, que já teve uma produção muito extensa e hoje em dia tá mirradinho, né? Não sai quase mais nada do Marvel Max. É. Parece até que o Marvel perdeu a coragem, né, de publicar quadrinho assim, né, cara? É possível, né? Né? Sei lá. É, é que a próxima meta deles são os crossovers com o Pato Donald, com o Loco Mickey. Fui de louco, né, cara? Mas, enfim, não duvido nada que não tenha aí algumas decisões comerciais. Pode ser. Nesse sentido. Mas teve um período que a Marvel lançou umas coisas bem escabrosas aí no selo Marvel Max. E Thor Vikings é uma dessas coisas. Garfinis, autor do Preacher, maravilhoso Garfinis, com uma coisa raríssima, arte do Glenn Fabry. e ele costuma fazer capas, né? Tanto que fez todas as capas de Preacher. Como ele tem uma produção muito lenta, raramente ele escreve um... ele desenha um quadrinho inteiro. Mas aqui não. Uma minissérie em cinco edições que ele faz de cabo a rabo e ele tem uma arte muito, muito legal. Que combina muito com o... com a proposta desse gibi aí. Perfeito. Que é violência absurda. É Garfinis. É Garfinis, é, cara. Gente, isso daqui... Homem musculoso na pancada, cara. Isso daqui, você imagina que é o seguinte. Cria-se uma situação em que na nossa Nova York atual aparece um navio viking de zumbis. Voando. Voando. É tipo holandês voador. Isso. É um navio viking zumbis porque lá no passado teve um lance e eles aparecem tocando puteiro e destruindo Nova York nos dias de hoje. E eles estão muito poderosos. Muito poderosos. Quando o Thor vai treinar com eles na primeira cena o Thor já está de saco cheio que ele está arrebentando tudo. O Thor pega um Mjornier e vai dar uma porrada na cabeça do líder lá e... PAM! Essa cena é ótima, né? Tem uma puta onomatopédia de porrada assim. Você pensa... Nossa, arrebentou a cabeça do zumbi. Aí você vira a página e o Thor quebrou as duas mãos. Está com a tua esposta nas duas mãos. Aí saiu o cara... É foda, né, velho? É o cara só cascando o bico. Mas foi... O que que aconteceu? O que que aconteceu? É louco, hein? Mano, aí o resto do quadrinho é o Thor dando um jeito de vencer esses caras que destoem com o exército americano, destoem com os Vingadores inteiros. Depois eles humilham o Thor. Humilham, detoram. Humilham de uma forma muito... Faz ele, ele coitado. Arrasta no chão. Nossa. Bom, tem uma presença do Doutor Estranho bem bacana essa HQ. E tem uma presença também de seres, pessoas de vários tempos diferentes da história, né, cara? Tem um piloto da Segunda Guerra, tem uma mulher viking que volta também para ajudar. Várias pessoas que, de alguma forma, estão ligadas com essa maldição dos vikings aí, né, cara? É uma história bem amarradinha. Fiquei feliz que a Panini tenha trazido essa minissérie da Marvel Max, porque abre caminho para outras coisas do selo Marvel Max saírem. Porque realmente merece. A gente falou da revista Marvel Max. Ações é violento, hein? Começa pelo Juscelo, que merece ser lançado inteiro, né? E várias outras coisas do selo Max merecem sair em capa dura. E fica aí a dica para vocês. Se vocês não conhecem, está o fim de uma história diferentassa do Thor com o selo Garfinis de violência e escritologia e afins. E arte maravilhosa do Glenn Freire. Extremamente detalhista em tudo, né? Na feição dos personagens, nos órgãos saindo para fora, nas tripas no chão. É detalhista, né, cara? Um quadrinho bem bacana. Legal. Eu vou voltar para... para... o tom que Daniel Lopes trouxe ao programa e foi quebrado escabrosamente por Alexandre Calais. É, eu sou assim mesmo. Eu vou voltar para a editora Nemo, que trouxe para o Brasil o quadrinho Justine. Mais um gibi dessa autora, a Annie Charlotte Gaultier. ela já tinha sido publicada com este gibi, o Enterro das Minhas Ex, que eu não li. Que é bem legal esse dia. Essa edição é do Danielzinho, né? Não cheguei a ler ainda. Obrigado. A Gaultier é uma artista francesa também. E é o seguinte, Justine, desde o início da vida dela, ela se via como menino. Num corpo de menina. Então, essa é uma história que ela conta os preconceitos, os percalços, todos os perrengues que ela passou ao longo do crescimento dela, junto com os pais, com os amigos, com a escola. Até assumir essa condição. Isso, até assumir a condição dela. Na verdade, ela sempre assumiu como menino, mas os demais não aceitavam. O pai e a mãe, a mãe fazia escândalo. Para com isso, menina! Sofreu bullying pra caramba. Claro, tem uma cena no GB que o professor pede, ó, menino, time de menino, de um lado, menina de outra. Ela fica no meio, ela não sabe pra onde ela vai, porque ela quer ir pro lado dos meninos, mas ela sabe que se ela for pro lado dos meninos, vai dar problema, porque as meninas vão ficar zoando ela. E realmente é o que acontece, ela sofre bullying ferrado, e ela demora a perceber, Alexandre, é um negócio que, porra, nasceu com ela mesmo, cara. Não é uma coisa sexual, saca? vem desde a infância, ela até narra no momento, no momento do GB, da vida dela, em que ela teve o primeiro interesse amoroso por outra menina. A primeira que aceitou ela, e aí ela se ligou, por exemplo, poxa, eu sou, então, lésbica. Esse termo, na cabeça dela, de uma criança, não existe, você não sabe o que é homossexualidade, heterossexualidade. A cabeça dela era totalmente uma confusão, uma confusão, dela tentando explicar pra galera que eu não sou menina, eu sou menino. Aí ela foi, cortou o cabelo dela pra ficar parecendo um menino e tal. É um quadrinho interessante pra você ter esse lado de amadurecimento e crescimento de uma pessoa completamente diferente do que se espera que ela seja, saca? É interessante a capa, inclusive. Eu tava notando, a capa é linda. O gibi, ao contrário do enterro das minhas ex, ele é desenhado como animais, tem um antropoformismo, é isso que fala? Eu acertei de primeira. Então, ela é desenhada na forma de um cachorrinho e na capa em si ela tá como mulher, já no verso ela tá como homem, que é o que ela se torna no futuro, quando ela se assume de vez e vocês tem que ler o gibi pra ver o que realmente acontece, né? Então, é legal, é a mesma situação, só que os dois lados dela, né? É um gibi muito, muito tocante e eu acho que mais do que a questão da... de ser um gibi importante por ser representativo e por tratar de uma questão delicada, mais do que isso ele é um bom quadrinho. Ele é um quadrinho que se sustenta narrativamente por si só, entendeu? Ele é uma boa história. É tocante, acho que todo mundo vai gostar e a gente esqueceu de falar uma coisa. Quem tem interesse em adquirir esses quadrinhos, os links estão na Amazon e essa é a do Daniel então o cupom de desconto você usa o cupom JUSTIN10 que tem o cupom também do irmã aí que vai estar escrito na descrição direitinho os cupons que você ganha mais, já está com desconto na Amazon para variar e você ainda ganha mais 10% de desconto. Ambos os cupons estão escritos aí na descrição inclusive com o prazo de validade deles na frente, se não me engano é até 12 de março, tem um prazo diferente para os dois. vai lá adquirir, usa esse cupom que você vai pagar mais barato e vai receber dois fantásticos. Eu estou falando de uma irmã, tá gente? Sim, sim. Não do enterro das minhas ex. É esse que está com o cupom. Os indicados aqui no Sinaloleia. Vai lá adquirir que vocês não vão se arrepender, galera. Bruno, não faz assim então. Enquanto não chega o meu dar, nós não presta. Vamos tocar? Eu te presto isso aqui. Esse eu ainda não comprei. Pronto, se complementa. Esse eu ainda não tenho o enterro das minhas ex. E isso, mais o Sinaloleia. É isso aí. Né, mano? O que o cara faz ali? Quer que você... Não veio. Tem que olhar para a luz. Quase espirrou e morreu. O diabo, velho. Dá para botar o meu nariz agora, sabe? O espirro broxado. Ai, caralho. Bom, eu ia pedir para você falar os likes. Você vai acontecer pedindo likes. Dá o like, gente. Por favor. Tem dó de mim que eu estou louco. Opa, cacete. O que está acontecendo com o Alexandre Calari? O que está acontecendo? É a delícia. Olha os barbichas brancas dele já nascendo aí, ó. Deixe seu like e se inscreva também no canal. Não deixe de teclar no sininho. A notificação do YouTube está cada vez pior. É importantíssimo você ter... Nem eu que sou inscrito do meu próprio canal recebo as notificações mais. Ah, eu não recebo nunca também. Bizarro, cara. Mas eu não sou inscrito. Por isso, olha. Se inscreve e toca no sininho. Tá bom, do desenho? E recomendem mais vídeos aí pra nós. Um abraço. Tchau. 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 Amém.